Boa tarde pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo Hoje eu vou ensinar uma receitinha um pouco diferente, não é uma parte salgada hoje Hoje vai ser um doce, uma receita doce, tá? Porém também diferente, uma receita simples, bacana, fácil de fazer, super barata, tá? Com menos de 5 reais você consegue fazer essa sobremesa Você consegue fazer tanto para o seu consumo, quanto para você também vender, tá bom? Eu vou te ensinar aqui a quantidade que você colocar no potinho para vender Você também pode utilizar ela como um cappuccino, né? Vou te ensinar a utilizar ela como leite quente E você pode também guardar, armazenar num pote, esse aqui no congelador, tá? E consumir durante o mês, dura 30 dias no congelador, tá? Então tem várias formas de você consumir essa receita Simples e muito barato Como eu disse, por menos de 5 reais você consegue fazer um delicioso doce, uma sobremesa, né? É lógico, é com gosto de café A gente vai estar utilizando aqui, ó, o Nescafé, tá? Como ingrediente básico para essa receita de início A gente vai estar utilizando aqui o leite, né? Para poder fazer aqui a mistura com o café, tá bom? Mas a princípio, o leite base dele é o café, açúcar e água que eu já deixei fervendo aqui, tá? Eu vou fazer essa mistura aqui para vocês verem como que ela fica, tá bom? Eu vou colocar tudo aqui na batedeira A gente vai estar utilizando aqui uma batedeira simples, comum, né? Se você tiver aquela planetária, você coloca aqui o bolo dela aqui direto na batedeira E ela faz o trabalho todo sozinho Você vai ver a mágica acontecer De como ele vai entrar aqui na batedeira, né? Aqui no bolo e como que vai sair Você vai ver só que interessante que fica A cremosidade que vai ficar, tá? Então é mais uma dica aí do nosso canal Mais Sabor Delivery com o Thiago, tá? Espero que vocês aproveitem aí essa receita Tanto para consumo como também uma ótima opção Você a partir para de vendas, né? Fazer um lucro aí separado, né? Você que paga aluguel Você que, às vezes, está no sufoco Precisa fazer uma renda extra Uma ótima opção, hein? Por menos de R$ 5,00 Muito boa essa dica, hein, pessoal? Eu vou fazer aqui a mistura para vocês verem, tá bom? Ó, como eu disse aqui Esse aqui é o café solúvel nesse café Eu estou usando essa marca Mas você pode usar o Melita, o café Pelé Tem várias outras marcas, tá? Eu utilizei esse daqui Que eu tinha no mercado no momento, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó O pacotinho inteiro Tá? Dentro aqui O nosso bom Bom Eu vou estar utilizando Uma xícara de açúcar Tá? Açúcar todo mundo tem em casa Então, assim Você pode comprar Vai comprar um pacote de um quilo Não vai ser necessário Você não vai estar utilizando tanto açúcar assim Eu vou, na verdade, colocar uma xícara e meia Tá? Esse aqui é equivalente a uma xícara, tá bom? E mais meia Vou medir aqui no olho mesmo Ó Meia xícara, certo? Esse é o nosso ingrediente base, tá? Agora eu vou fazer a mistura da água Tá? Eu já deixei a água aqui, ó Ela está praticamente pronta A minha água já está fervida, certo? Eu vou misturar aqui para vocês, ó Ó Ele vai derretendo O café E misturando com açúcar, tá bom? Ó A princípio, fica assim É como se fosse um café mesmo Tá? Agora a gente vai bater aqui na batedeira E vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Vem comigo aqui Na bancada Para vocês verem de perto Pessoal Isso aqui, na hora que a gente mistura Fica assim, tá bom? Eu vou utilizar aqui a base do Do nosso próprio Da nossa própria batedeira Para ela ficar firme aqui, ó Para eu poder estar Mexendo para vocês Tá bom? Opa Encaixou Agora eu vou vir aqui, ó Com a batedeira Pessoal, está vendo que já está mudando? Já está mudando aqui, ó A consistência do produto Você vai ver que ele dobra de tamanho, tá? Então isso aqui é uma receitinha super fácil Rápida E bem interessante aí Para você poder vender no seu comércio Vender na padaria Vender na rua Toma um cafezinho da manhã Tá? A gente consome isso aqui direto em casa A gente deixa na geladeira Tá? Então a gente vai consumindo aos poucos Tanto com o leite E como puro também Tá bom? Você vai ver como vai ficar aqui A consistência pura Tá? Vou deixar aqui a batedeira Fazendo o trabalho dela aqui pra vocês I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me Well and baby I have a taste All the highs and the lows No you'll never be the same I don't really wanna... Pessoal, vou desligar aqui Já deu uns 10 minutos, tá? Olha a cremosidade Que fica esse doce Fica maravilhoso, tá bom? Então assim, um produto Muito barato Fácil de fazer E olha aqui, ó Olha que consistência Tá? E o sabor fica incrível, tá? Você pode chamar esse doce aqui Tanto como Um cappuccino, né? Ou como mousse de café Tá bom? Mousse de café Ou um café diferenciado, tá? Vou deixar esse aqui E vou montar pra vocês as opções Que nós temos aqui de Fazer a sobremesa, tá? A primeira opção é aquela que eu dei pra vocês de vender Você vai utilizar um copo descartável comum Você vai pegar o produto, ó Vai colocar aqui no copo, tá? Pode até colocar mais ou menos a metade, tá? Porque ele rende bastante Você viu que a gente utilizou somente um saquinho, né? Um saquinho de café, né? Café granulado E olha aqui o tanto que ele vai nos render Bom, então você vai estar utilizando Um copinho descartável Uma colherzinha, ó Vai colocar aqui, tá? Ele vai ficar assim Você vai levando na geladeira Colocando um por um, né? Diretamente no copinho, tá? A quantidade que você vai colocar Vocês decidem, tá bom? Eu acho que é um produto que Custo-benefício muito bom Então, compensa, né? Você vender um potinho desse aqui Pelo menos a metade dele A três reais, tá? Quer dizer, o valor sugerido Bom, mas eu garanto pra vocês Que se você vender dois potinhos desse Você já... Como se diz? Você já pagou a sua receita Ó, ó que legal que vai ficando, ó Então, isso aqui é uma ótima opção aí Pra você que... Que queira, né? Um emprego... Um trabalho, uma renda extra Um trabalho extra Uma grana extra, né? Tá precisando trabalhar Né? É uma receitinha super fácil Barato de fazer, ó Olha que da hora Interessante, né, pessoal? Olha E você vende assim, ó Já com a colherzinha Tá bom? Vou fazer mais um aqui Com a colher e com já o copinho Tudo incluso, tá? Então, assim Que nem eu te falei É uma receita que sai por menos de cinco reais Você vende cada copinho desse a três De duas... De dois a três copinhos você já pagou O resto é lucro Imagine só Isso aqui ele vai render em torno Em torno De uns vinte e cinco copinhos desse Então você pensa bem Três vezes vinte e cinco Vai dar setenta e cinco reais Setenta e cinco reais De lucro Olha que maravilha De lucro Sendo que você gastou quanto? Cinco reais Tá? Então Olha que... Que... Que opção, né? Que... Que legal que fica Tá? Então, ó Essa aqui é uma das opções Tá bom? A outra opção Que eu vou falar pra vocês É você tomar ele como caputino Mas isso você pode Tá fazendo em casa Tá? Eu já fervi o leite Então eu vou colocar aqui O leite Na xícara Tá? Ó Leite puro mesmo, né? Tá fervido Olha que maravilha Leite puro Tá quentinho o leite Tá? E você completa ele Com o próprio Com o próprio mousse Aqui, ó Ó Você pode tanto Misturar ele, né? Como você pode Deixar por cima Assim, ó Olha a cremosidade Que fica Olha que perfeição Tá? Como ele já tá doce Pessoal Não precisa colocar açúcar Olha que maravilha, gente Olha Olha só Que delícia Você pode tomar Com o café da manhã Servir pra uma visita Né? Olha Eu gosto assim De bastante mousse Tá? Tem gente Que mistura Você pode tanto Misturar ele Como você pode também Você vai encher ele, ó Encher ele até aqui, ó O que sobrar Na verdade, né? Se você não quiser vender tudo Você vai colocar aqui Num pote comum Né? Um tapoer Um tampa, né? Um potinho desse aqui, ó Aí você vai levar ele Ao freezer, tá, gente? Você vai colocar ele No freezer Pra ele poder congelar Na verdade, ele não fica duro Ele vai ficar O mousse gelado, tá? O gosto fica incrível também Você pode também Tanto utilizar Nessa forma Tomando com o café, né? Como você também pode Preencher os copinhos Com ele já mais durinho Né? Eu acho vantagem Pra você já acabar De fazer E já colocar ele Num pote, né? Vou dar um pouquinho aqui Colocar ele no pote E já levar ele aqui Na geladeira Você entendeu? Colocou na geladeira Você pode consumir Ele gelado Pode consumir Ele natural Pode vender Olha quantas opções Que a gente deixou Pra vocês hoje Tá certo, gente? Pessoal, espero que você tenha gostado Desse vídeo Dessa dica aí Do nosso canal Mais sabor, tá? Se você Prestigia aí O nosso conteúdo Deixa o like Né? Inscreva aí No nosso canal Né? Deixa essa moral Pra gente aí Faz com que a gente Cresça cada vez mais E também a gente Traga mais conteúdos Né? Pro dia a dia Pra ajudar a dona de casa Pra ajudar o dono de casa Né? Ou a pessoa mesmo Que queira somente Aprender Fazer um doce diferente Ou a pessoa que queira Fazer uma renda extra Né? Como eu disse no começo Por menos de 5 reais Olha o que que me rendeu Essa receita Né? Me rendeu um café gostoso Me rendeu aqui Uns copinhos Pra poder vender Me trouxe aqui Ó Um pote cheio de doce Né? Que eu posso consumir Ao longo do mês Né? Então assim Se o intuito é só venda Faça os potinhos Coloca aqui a colherzinha Sai vendendo na rua Venda na padaria Ofereça aí No cafezinho Após o almoço Eu tenho certeza Pessoal Que eles vão tá comprando Tá? Por 3 reais É muito parato Tá? Agora dá licença Que eu vou experimentar O meu café Tá bom? O meu caputino Deve tá maravilhoso Pessoal Servido pra vocês? Ó Muito obrigado Tá bom? E Deixe o like Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau